Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Subnáutica e no vídeo passado nós fomos lá na montanha, na ilha da montanha e tivemos revelações lá naquela base sobre o que pode ter acontecido com a Aurora e né, soubemos porque que a arma que ela atirou na Xambim, que é por causa do vírus, porque tá em quarentena, pra não se espalhar e coisa e tal né. Então quem perdeu dá uma olhada lá naquele vídeo porque eu tentei ler lá os PDAs e tudo mais pra vocês as informações. É, ok. Então é o seguinte, hoje eu quero dar uma mexida em algumas coisas aqui na base, construir né, algumas coisas que a gente já pesquisou há um tempo atrás, que tá faltando, o Helicotainer e dar uma aumentada aqui no geral né. A gente já tem bastante coisa, dá pra construir um quarto e papapá. E outra coisa, eu quero voltar lá na montanha porque eu acho que eu cruzei por uma coisa importante pra nós e eu não quis pegar, eu deixei pra voltar lá em vídeo pra vocês verem se eu ver também se é o que eu tô pensando que é. Então vai ser uma coisa que eu vou querer fazer também, é, hoje, baseado lá no bagulho. Opa, what the fuck. O que é que é isso? O que é você? Mano? Mano, o que que foi isso? Não sei. Sem spoilers, sem spoilers. Bom, achei que era aquele bagulho que me deixava meio zoada, sabe, que eu me assustei, até naquele vídeo lá que eu saí do cima, eu fiquei no escuro. Peraí, antes de eu sair pra ir lá na montanha de novo, eu vou escutar o que que tem aqui no rádio. Nove novas espécimes biológicas, caçar e analisar. Compartilhou as localizações com outros agentes. Compartilhando a localização dos subjects, né, com outros agentes. Agora, o que que seriam esses agentes? Mano, tem um negócio aqui que eu não li, essa Polter Girls Log The End. Tá, então é o que ele tá falando, né, que eu não sei se foi a mesma coisa que atacou lá na outra vez que ele tinha lido, ou se foi alguma outra coisa que atacou, porque ele falou Alien Kraken, e eles já sabiam do Leviathan, então eu acho que seria um bicho maior do que o Leviathan, né, e maior do que o Ciclope. Então, o Leviathan, eu acho que não é maior que o Ciclope. É, né, fez um buraco no casco reforçado e tal. Seus tentáculos... Aí apareceu a Maida lá, né, que é com sigla de um metal na mão, pra, tipo, tentar matar o bicho, e ela ia tentar morrer ou conseguir matar, e aparentemente ela conseguiu uma das coisas, ele fala que ela queria, né, que deve ter sido morrer tentando, não conseguiu matar. Aí, então, ele falou, meu oxigênio está abaixo, o habitat se foi, e eu não posso enxergar o céu. Então, né, já é Elvis, já é Elvis pro amigo. Beleza, não entendi nada dessa mensagem de rádio, mas eu vou pegar o meu Simoth, meu Simoth, e vou lá ver o que eu falei pra vocês, ver se é o que eu estou pensando que vai ser muito legal pro episódio de hoje, galera. Bom, galera, estamos aqui na montanha, tá? Acender a luz aqui e tentar lembrar onde eu tinha visto a parada, porque depois em off eu dei uma volta aqui na montanha, vendo se tinha recurso pra farmar e tudo mais. Uma volta não, eu fiquei desse lado aqui, que é o lado seguro. E eu tinha visto alguma coisa, eu acho que foi mais pra cá, pro lado já próximo, ao lado onde nós tínhamos estacionado o Percy. Então, eu desci um pouco mais pra cá, dando uma olhada, tipo, nas paredes aqui da... Tem uma caverna ali, e agora eu vou ali, vamos ver se a gente acha o nosso objetivo primeiro. Então, eu fui dando uma olhada aqui pelas paredes, né, do... Da montanha, ver se eu encontrava alguns recursos. Anoiteceu, ficou uma droga de enxergar, mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que é mais pro fundo. Vamos só descer aqui. Acho que eu tô procurando muito raso. Opa, opa, galera, achei, achei! Era isso que eu estava procurando. Nossa, eu estava, tipo, procurando. Achei que era uma plataforma maior, assim, mas não, tá, tipo, muito, muito, muito... Na encosta mesmo, assim, sabe? Eu achei que tinha uma área um pouco mais deitada e tal, que eu me lembrava de ter visto. Isso aqui, galera, quem tá ligado, já se ligou. Ciclopes, engine, fragment, a última parte... Não, eu preciso de ter isso aqui. Caraca, eu achei que era uma só. Não, não, achei que era uma. Caraca, onde é que eu vou arranjar outro? Ciclope, rule, fragment. Não sei, I don't know, I don't know. Eu achei que a última parte era só uma mesmo. Mas, beleza, é... Então tá, galera, eu vou ter que ver aonde é que tá essa última parte. Eu sei que tem um casco nas ilhas flutuantes. Parece que tem um destroço. Vamos dar uma olhada aqui nas ilhas flutuantes, ver se a gente acha algum destroço. Eu sei que é um destroço que tá, assim, tipo, em cima das ilhas mesmo. Aqui, tipo, tem uma ilha flutuante. Ali tem outra e tal. E... Opa, carrega direito o mapa. São várias ilhas, então é um pouco complicado de procurar. Mas não, ó lá. Caraca, nossa, gigante. Eu vi um negócio piscando. Ah, mano, me deixa. Eu vi um negócio piscando e achei que era um troço pequeno. Aí, aí, aqui tem um. Aqui tem um. Não, lá tem outro. Então, beleza. Nossa, cara, eu preciso sair daqui rapidão só pra consertar o cima. Já achei ali os dois negócios que eu precisava. Já achei os dois negócios que eu precisava, galera. Excelente. Olha só como tá amanhecendo. Fica um pouco melhor de enxergar. Tipo, nessa profundidade, ainda a luz faz um pouco de diferença, assim. Pra... Pra gente enxergar melhor. Esse peixão chato. Eu só preciso pegar o negócio do Ciclope. Porque hoje eu quero construir o Ciclope. Caraca, sério. Eu jurava que era só um que... Que faltava. E eu tava com medo de procurar esse fragmento. Cara, me deixa. Eu tava com medo de procurar esse fragmento. Porque... Eu achei que ele tava no mais difícil, assim, sabe? Até que eu, tipo, dei sorte. Tá. Me irritei. Toma. Sai. Ué? Não era pra você fugir do choque? Caraca, mano. Era pra você fugir do choque. Tá, vai. Se mandem. Se mandem. Se mandem. Se mandem. Pronto. Pronto. É... Deixa eu pegar meu Stazer Rifle aqui, só por garantia. Se vier alguma treta. Stazer Rifle nele. Tá. Eu acertei agora nele ali. E... Bom, tá cheio de bicho aqui. Não acertei. Aí, prendi ele ali. Ok, bora aqui vir escanear isso aqui. Olha que lindo esse negócio. Olha esse motor, que maravilhoso. Que bonito. Amo, amo. Amo esse motor. Que lindo, maravilhoso. Scaneei, escaneei. Qualquer coisa a gente sai vazado. Com... O Simoth. Aí, socorro. Percy, cadê você? Vou respirar. Vamos tentar entrar nesse negócio pra já ver o que tem aqui. Se tem alguma coisa que nos falta e tudo mais. Deixa eu procurar uma entrada. Ah, fi. Ah, fi. Bicho chato. Morre, desgraça. Sai. Sai, desgraça. Sai, desgraça. Tá, vem aqui. Vai entrar aqui? Dá. Beleza. Opa. Opa, opa, opa. Vai entrar aqui. Opa. Tem grappling... Propulsion Arm? Propulsion Arm? Não, não tem Propulsion Arm. É, não tem realmente. Achei que era algum dos negócios que eu já tinha. Já tinha. Mas não tem. Abri aqui. Aqui tem outro Propulsion Arm. Paravilhoso. Paravilhoso. Aí, agora pesquisamos a parada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra pesquisar que nós não temos ainda. Acho que eu tenho tudo que tem aqui. Mas... Ué, já não tem isso aqui? Eu tinha isso aqui. Ué, é diferente dos que eu tenho. Opa, Office Chair. Cara, eu já encontrei 500 cadeiras em 500 lugares, mas ele não deixa escanear qualquer lugar. Só deixa escanear alguns lugares específicos. Opa. Opa, acho que que é isso? Picture Frame. Da hora. Ok, opa. Ah, já tem essa Floating Light. Tá piscando aqui. Abri isso aqui. Vamos lá, galera. Acho que, tipo assim, tá faltando pouca coisa importante pra gente. Tava realmente faltando o Cyclope. Não tem nenhuma Data Box aqui, não. Tava realmente faltando o Cyclope e... E poucas coisas mais detalhadas, assim, mais importantes. Beleza. Então, aqui tem uma porta selada. A gente vai ter que usar a Laser Cutter. Respirei e voltei rapidinho com o Cyclope. E bora explorar mais aqui. Aham. Mais alguma coisa aqui pra escanear. Tem o Bra... Sweet... Fragment. Hum. Tá, agora já tenho tudo, eu acho. Tá faltando mais um, né, desse aqui? Não. Também já deu. Beleza. Nenhuma. Data Box. Ah... Data Terminal. Opa. Tá. Uma dica ali da ProSuit. Beleza. Aqui tem mais braço da... Da ProSuit. Eu já tenho. Excelente. Aqui tem uma porta que eu queria que fosse a saída, porque... Eu vou precisar respirar logo. Aí, beleza. Então, saída. Eu vou... Dar uma vasculhada. Aqui do lado de fora também, né? Que é importante. Vamos ver o que tem aqui. Barrinha de cereal. É... Mais nada por aqui. Opa, aqui tem outra parte do motor, mas é... Teria todas as partes do motor aqui, né, galera? E eu procurando lá na montanha. Que burra. Mas tudo bem, né? Eu fiz um... Não sabia que eram três partes. Beleza. Ali pro outro lado tem alguma coisa também que caiu. Nunca tem nada muito importante nesse negócio. Aqui tem alguma coisa pra escanear, mas deve ser... É, já tem... No caso é a engine. É a engine mesmo. Eu sabia que tinha outros tipos de engine. Com outras aparências aqui. Lá embaixo não tem nenhum fragmento. Acho que basicamente pegamos... Devemos ser pegado tudo. Cara, eu nunca enxergo esse submarino do capeta. Nunca enxergo. Eu não enxergo a marcação dele quando eu saio assim no escuro. Ô, demônio. Bom, acho que pegamos tudo. Acho que pudemos construir o que nós temos que construir hoje. E bora voltar pra base. Show, show, show. Aqui, então, agora completamos as três partes. E ficou aqui o Ciclope completo. Então, precisamos de três Plasteel Ingots. Tranquilo, eu acho. Porque eu tenho o... Eu já tenho aqueles Titânios Ingots já feitos, prontos. Eneminated Glass também. Eu tenho bastante quartos. Tá tranquilo. Lubrificante eu tenho. Advanced Iron Kit é de boa de fazer. E LED eu também tenho. Então, tranquilo. Eu vou só separar o material. E a gente vai fabricar o nosso Ciclope. Tá, então aqui fazendo o último Eneminated Glass. Que precisava do dente de Stalker lá. Que eu já tinha pego também bastante. E o último Plasteel Ingots. Que precisa também de Lítio. Galera, eu tinha esquecido. Por sorte, eu tinha pegado bastante Lítio. Lá naquelas cavernas da ilha, da montanha. Então, vocês já sabem que por lá tem bastante Lítio. Se vocês estiverem precisando. Então, vão ser seis Lítios no total. Que é uma quantidade grande, assim. Até então, né. Até encontrar um monte lá. Não era tão fácil, assim. Pegar tantos Lítios. Tá faltando um Plasteel Ingots. O resto eu já peguei, né. O Advanced Iron Kit. O Lubrificante. Ah, eu faltou pegar. É, Therese Ledges. Só antes aqui. Deixa eu botar essa mensagem de rádio. Pra escutar. Tá, então ele me deu o código aqui. Pra entrar lá naquele quarto. Do Capitão lá na Aurora. Que foi um dos quartos que eu não consegui entrar. Porque eu não tinha a senha. Então, agora eu tenho a senha. Beleza. Então, pelo que eu entendi. Ele falou que vai mandar uma nave de resgate pro Aurora. Só que falou pra gente se encontrar no meio do caminho. Isso deve ter a ver com o que eu sei. Que a gente precisa construir. Parece uma nave pra sair aqui desse planeta. Mas, obviamente, a gente não vai conseguir sair daqui. Enquanto aquela arma estiver ativa. E enquanto nós estivermos infectados. Então, essa é a moral a partir de agora, galera. E a gente vai tentar ver como é que faz pra desativar aquilo. Pra se curar. E tudo mais. Bom, vamos pegar aqui o LED. Um, dois, três LEDs. E partiu. Partiu, partiu, partiu. Eu mudei já a paradinha ali de lugar. Coloquei pra cá pra ficar mais próximo. E também aqui num local que é um pouquinho mais fundo. E tranquilo. Bora aqui. É... Fabricar nosso Ciclop, galera. Eu nunca entrei no Ciclop. Olha só os robozinhos indo ali. Cara, que demais. Eu nunca entrei no Ciclop. Eu só vi, assim, em vídeo e tal. Muito legal. Olha que fera. Olha o tamanho desse negócio. Olha o tamanho desse negócio. Caraca, mano. Que irado. Que irado. Olha lá. Olha o tamanho desse bichinho. Olha o tamanho desse bicho, cara. Muito bom. Muito bom. Nós vamos poder mudar a cor dele, galera. E vamos fazer combinando também aqui com o canal. E tudo mais. Vamos entrar, então, aqui. Bordo-se. Ok. Olha lá. Olha lá. Estamos a bordo. É como a Bordo Captain. Agora só com uma voz um pouco diferente. Muito bom. Opa. Aqui tem os armazinhos pra guardar coisa. Supimpa. É... O Ciclop vai servir como se fosse basicamente uma base móvel pra nós, galera. Então aqui a gente pode colocar várias coisas. Construir fabricator. Construir os carregadores de bateria. A gente pode fazer tudo isso. Inclusive, colocar as coisas de plantas aqui dentro. Tem comida. É sempre disponível pra nós aqui no Ciclop. Isso aqui é sensacional. Sem contar que nessa parte aqui, onde a gente coloca a nossa Prow Suit ou o nosso Simoth. E leva junto, né? Pra onde nós vamos. Aqui atrás tem o motor, né? E aqui as Power Cell. Tem três de cada lado. Ótimo. Ó, aqui. Onde vai ficar o nosso Simoth. Foi o Prow Suit. Não tem nenhum veículo. Aqui tem um negócio de decoy. Aqui eu não sei direito pra que serve. Ó, aqui tem uma arezinha pra gente colocar alguma coisa que precisar. E... Ó lá. Nossa ponte de comando do Ciclop. Da hora, galera. Muito bom. Ó, aqui mostra a vida. Tudo mais, é... Ó, aqui tem as luzes que dá pra desligar. Luz interna aqui, ó. Dá pra desligar. É pá. Show de bola aqui. Dá pra mudar as cores. E aqui. A ponte de comando. Aqui a gente vem, ó. Pode ligar o motor. E pode andar, galera. Ó. Ó. Ó, louco, ó, louco, louco. Muito da hora. Muito da hora. Muito da hora. Bom. É... Daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai dar um rolê. Mas, por enquanto, vamos só mudar a cor do negócio. E para sair. Vamos mudar a cor do negócio. Então, aonde tá branco, eu acho que eu vou colocar amarelo. Bom. Coloquei as cores aqui. Eu não sei direito se tá certo as stripes aqui, do jeito que eu queria. Mas, o nosso síncron vai se chamar. Seguindo, né, o nome, tipo, a mesma base que eu escolhi pra colocar o nome do Percy. Aqui vai ser Poseidon. É isso aí. Então, o pequeno, Percy, o filho. E o pai, o grande, o Poseidon. É isso aí, galera. Então, vamos ver como ficou aqui as cores do nosso síclope, do nosso Poseidon. Ó, ficou bonita, galera. Ó, ficou top. Ó lá, o nome escrito. Acho que a gente pode botar o roxo também. Não, onde é que eu escolhi a parte roxa? Acho que foi isso aqui, ó, que eu escolhi. Só que ficou bem estranho. Não, onde é que tá ali extra roxo? Não é isso. Vou só colocar, acho que o nome de roxinho também, que fica da hora. Fica da hora, fica mais combinando assim. Não fica tão destoando. E eu acho que ficou bonita essas cores, galera. Ficou bonito demais. Aê! Aê! Agora sim! Topzera! Topzera! Esse nome de roxinho aqui, galera. Nossa, tô muito feliz com isso. Ficou bonito. Ficou bonito demais. Esse submarino assim, amarelão, bonitão. Com essa listra rosinha. Combinou top com as cores do nosso canal. Bom. Beleza. Beleza, beleza. Então é isso. Ciclope feito, construído aí. A gente vai ter que colocar depois algumas coisas de energia e tudo mais nele. Porque, por enquanto, ele vai não ter como carregar as power cells. E eu não sei, tipo, se eu colocar um power cell charger aqui dentro. Se ele carrega o suficiente pra compensar, tá usando a própria energia daqui pra carregar ele, sabe? Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Desligar a luz da externa, eu acho que isso. Pra não ficar gastando muita energia. Já, já nós vamos dar um rolê. Já, já nós vamos dar um rolê. Mas, primeiro... Ai, bicho. Não, não, não. Não perde de mim. Não perde de mim. Primeiro, vamos ajeitar aqui. Eu quero construir outra coisa aqui na base hoje. Eu quero construir algo que eu peguei no outro episódio, né? Eu acho que eu já falei o que era que eu queria construir. Que seria o Alien Containment. Então eu preciso de 5 vidros e 2 titânios. Já tem os titânios aqui comigo. Só que pra construir o Alien Containment, eu vou ter que fazer mais dessas Multi-Purpose Room aqui, né? Então, vou pegar um monte de titânio aqui e vamos ver o que acontece. Eu preciso pegar aqui a Builder, né? Quando eu tinha dado aquele problema da Multi-Purpose Room, que eu não tinha conseguido colocar aqui. Aparentemente, acho que se eu construir outra Foundation, dá certo. Ou também, eu acho que se eu construir um desses extensores aqui, também eu acho que talvez dê certo. Então, vamos ver. Eu coloquei aqui a extensora... Acho que sim. Acho que se eu apertar aqui, ele vai conectar aqui a Multi-Purpose Room com essa parte. Eu não queria que tivesse ficado com esse corredor grande. Mas, né? Fazer o quê? Vai ter que ser assim. E aí, beleza. Colocamos aqui a outra Multi-Purpose Room. E eu vou colocar aqui, então, em cima, aqui. Porque a ideia depois é subir o tanque, né? Fazer um tanque top. E, na verdade, eu queria construir mais Multi-Purpose Room. Porque eu queria colocar o Bio-Reactor também, galera. Mas, agora, eu não sei se eu construo... Tipo, aqui. Essa Multi-Purpose Room. Ou construo pra esse lado aqui. Construo pra esse lado. E faço uma entrada que nem... Que nem tem ela do outro lado, né? Eu tenho que colocar o Bio-Hector e o negócio de água. Eu acho que eu não consigo colocar os dois juntos. Na mesma sala. É muito... É muito grande. Deixa eu tentar desconstruir isso aqui. Tá. Construir... Coloquei aqui. Se eu colocar... Eu acho que... Uma Multi-Purpose Room, sem colocar... Sem colocar o Foundation, vai começar a dar zica, galera. Então, eu vou colocar o Foundation aqui. Pra gente criar... Resistência aqui. Né? Do... Força do casco. Vou colocar a Multi-Purpose Room aqui. Beleza. Ih, não sei se eu tenho recurso ainda pra fazer mais uma Purpose Room. Aí, tem. Eu vou construir as Multi-Purpose Room. Não, na verdade, faltou Titânia agora. E depois a gente vê... Como é que fica. Aí, 4.8 de casco. Acho que por agora tá... Bom, galera. Sobrou aqui um espacinho. Pra gente colocar mais uns... Os negocinhos de plantas e tudo mais. Aí, só aqui, ó. Eu vou fazer... Outra escotilha. Pra esse lado mesmo. Pra gente ter aquela outra entradinha, né? Uma pra cada lado e uma pela... Pela Moon Pool. Beleza. Top. Top, top, top. Agora sim. Agora sim. Isso aqui, tipo... Vai virar uma base de verdade. Pra colocar... Aquelas escadas. Eu não sei quanto aqui precisa. Ó, eu tenho que colocar um negócio de... Water Filtration também. Que é importante. Se bem que isso aqui eu posso colocar... Ali na outra sala. Mas eu acho que eu vou colocar aqui. Pra ocupar meu espaço. E o Bio Rector eu posso colocar em cima. Talvez aqui eu faça o Water Filtration com o meu quarto. Alguma coisa assim. Eu vou colocar o Bio Rector. Porque nós temos aqui as plantas. As Culpvines que a gente pode colocar. E tá bem do lado. Então é só pegar e tudo mais. Top. É... Escada é dois Titânio. Agora a gente detonou os Titânios. Que eu tava cheia de Titânio. Mas... Tipo, tem muito. Muito. Muito Metal Selved. Aqui no lado. No bioma da Culpvine. Galera, tem muito. Tem muito. Vocês não tem noção. Aqui eu tenho vidro. Na verdade eu queria fazer dois paradinhas do Alien Containment. Mas eu acho que não vou ter aqui o suficiente. Pra fazer mais cinco vidros. Então por enquanto a gente vai fazer um só. Olá Poster, você ficou. Agora sim. Esses dois corredores que são os corredores maiores. Vão ser os corredores de guardar itens. Então eu vou fazer aqui armários. Uai, só tô com quatro vidros. Realmente eu não vou ter para... Para fazer dois... Duas paradas. Olha o corredores. Mas já deixei pronto. Depois em off eu pego mais uns cortes. E só aumento aqui pra parte de cima. Então é o seguinte. Alien Containment. Aí, olha só que top. E aí a gente vai poder botar o nosso peixinho, galera. A gente vai poder botar o nosso peixinho aqui. Então é um aquáriozão. Bem grande e tal. Que a gente pode colocar as coisas dentro. Só que eu tenho que fazer... Eu acho sacanagem, né? Tu gasta tanto pra fazer o Alien Containment. Ele já não vem com a hatch. Eu acho que ele deveria vir com a hatch. Já vim automático com a hatch. Que eu acho que a gente precisa de quartz e de tânio. Eu acho que vou fazer a hatch. Beleza. Aqui. Tá, porque a gente precisa entrar no aquário pra poder colocar as coisas, né? Aqui a gente pode plantar cogumelos também. Pode até criar Creep Vines. Ainda mais fazendo dois andares. Que depois vai ter ali pra cima também. Aí a Creep Vines cresce top lá pra cima. Ó. Depois o tanque vai se estender aqui pra cima. O ruim disso aqui que ocupa muito espaço. Mas... Mas vai ficar bom. Vai ficar bom. E pra fazer a escada... Aí aqui a gente vai colocar... Aqui uma escada. Aí, ó. Aí... Sobe. E aqui vai continuar a parte do tanque. Ótimo. Isso aí que eu queria. Isso aí que eu queria. Tá. E aqui... Aqui eu tenho que colocar o negócio de água. Deixa eu só colocar a escada aqui. Legal. E aí eu preciso só fazer... Eu preciso só fazer o Copper Wild e o Aerogel. Esse Aerogel eu não fiz ainda. Então eu vou ter que ver como é que é. Eu sei que eu uso aquelas bolinhas que eu plantei. As primeiras coisas que eu plantei ali fora. E o Beactor eu preciso de Water Kit e Lubrificante. Legal. Beleza, galera. Então... Pra fazer o Aerogel a gente precisa do Gel Sec e um Rubi. Tá. Então... É uma coisinha já... Um pouquinho, né. Médio. Avançado de fazer. É... E... Aí já dá pra construir aqui... De boa... O nosso... Water Fruit... Nossa, peixe. Olá. Olá. Tudo bom? Como é que você vai? E agora sim nós vamos ter... Água aqui sendo fabricada. Olá. Deixa eu pegar você. Consigo... Aí, pegou. Agora a gente vai aqui fabricar água. Então a cada tanto tempo... Isso aqui vai trabalhar, né. E vai nos dar uma água e eu acho que sal. Porque ele tá tipo tratando a água do mar. Água do mar. Ele tem sal. Então ele vai nos dropar aqui água e sal. O sal a gente pode usar pra fazer mais água se precisar e tudo mais, né. Então... Beleza. E... Bom, aqui vai ficar mais uma área pra eu colocar algumas coisas. É... Talvez eu coloque tipo a cama, alguma coisinha. Apesar que com essa escada aqui vai ficar meio apertado. Mas eu acho... Eu acho que não tem como colocar esse... O Water Fruitation esse com o reator. Senão eu colocava eles juntos. Então aqui o meu reator. Talvez até tenha como colocar o filtro aqui. O que que tá faltando? Tá, lubrificante. O Water King já tem. Faltou o titânio. Lubrificante. Parapá. Beleza. Inativo. A gente precisa colocar coisas aqui pra ficar ativo. Então... Isso aqui. Deixa eu desconstruir. Vou tentar colocar ali em cima. Desconstruir isso aqui. Colocar ali em cima. Aí... Se couber ali em cima fica aqui embaixo pra gente só fazer tipo um quarto pra nós. Ou alguma coisa assim. Fica bem bom. Ah, dá pra colocar aqui, galera. Fica top. Top demais. Top demais. Colocar aqui, ó. Aí a gente economiza espaço. Porque não vai... Vai ficar ruim ficar construindo mais multiple rooms. Ah, aqui tá ótimo. Aqui tá ótimo. E a gente vem aqui pegar água de vez em quando. Ah, era melhor que ficasse num lugar mais acessível. Mas... Sei lá. Bom. Posso colocar também. É tipo aqui, ó. Tá sobrando espaço aqui. Tá, galera. Eu tô colocando o negócio aqui, tá. É... Porque eu acho que a água tem que ser tipo meio acessível pra nós e tudo mais. Se vocês acharem que ficou muito ruim aqui. Ah... De repente eu boto pra lá. E vocês me digam nos comentários. Se eu deixo aqui ou boto junto com o bioreactor, tá. Ah... Eu tive que tirar o armáriozinho. Ah... Aqui pra poder colocar. Não acho que eu consigo colocar de volta. Aí. Tudo bem. Tudo bem. A gente aguarda as coisas aqui. Deixa eu pegar... É... Ó. Agora a nossa energia vai estar 650. Então pra gente encher essa parada aqui. A gente vai pegar... É... Olha o nosso submarino, cara. Olha o nosso submarino, cara. Lindão. Muito lindo. Muito lindo. A gente vai pegar aqui, ó. É... Coupvine mesmo. Que depois eu acho que eu vou até plantar umas do lado ali mesmo. Da... Da base. Porque facilita a vida, né. Tô com o vetário cheio. Ó. Ó. Reator. Bioreactor. A gente coloca aqui. É... Coupvine. Isso aqui vai... Gastando, né. Como é um gelador bio, né. De coisas orgânicas. E tal. Isso aqui vai gastando e vai gerando energia. E... E aí como a gente tá perto aqui. Isso aqui é muito fácil conseguir esses recursos pra... Pra colocar aqui e tal. Então. Tranquilo essa parte. E aí aqui da parte do... Do alien containment. Por enquanto. Eu queria colocar... Eu acho que eu não peguei nenhum ovo de nada pra colocar aqui. Eu só tô com o ovo do Cuddlefish aqui. Não. Acabei não pegando ovos de nenhum outro bicho. Pra não ficar enchendo meus inventários. Nem coisa do tipo. Ah... Use o planter. A gente pode plantar as coisas aqui. Ótimo. E deixa eu largar aqui então. Deixa eu largar pra cá. O... Ovinho. Do... Do Cuddlefish aqui. Drop. É ótimo. Cadê? Opa. Saiu girando aqui. Não. Não fica de cabeça pra baixo. Consegui deixar ele mais ou menos aqui. Pelo menos virado pra cima. Olha só, cara. Ele já tá se mexendo ali dentro do ovinho. Mexendo nos olhinhos. Que bonitinho. Ó, que bonitinho, galera. Esse aqui vai ser o nosso peixinho de estimação. Lindão, lindão, lindão. Então... Ah... Seguinte. Deixem su... Deixem sugestões. De nome pro... Pro nosso peixinho de estimação. É... Pode ser inspirado aí também. Na parte do... 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 Do Percy Jackson. Já que eu tô colocando, né? Os nomes inspirados aí. É... Por Percy Jackson e tudo mais. Ah... E é isso aí, galera. Agora sim. Agora sim. Tipo, o jogo... Tá indo. Tá... Tá... Tá indo pra parte mais top. Onde eu vou morrer mais de medo ainda. Porque a gente vai nos lugares mais assustadores. Mas com... O Poseidon. Agora pronto. Falta só a Prow Suit. Pra gente ficar top, top, top. E... Olha a nossa brase já. Como está. Olha o quanto que já mudou. Só neste episódio. Muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de subnáutica. Não se esqueça de deixar o like pra apoiar. Coloquem aí sugestões de nome para o Cuddlefish. E galera. Me deixem dicas dos próximos passos. Porque agora eu meio que não sei o que eu tenho que fazer. A não ser voltar lá no Aurora. Que eu consegui a senha lá então. Pra gente ir lá. Na parte do Capitão. Distência é isso. Pra onde a gente vai? O que a gente faz agora? Então é isso. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.